Essa aqui representa o estilo de vida diferenciado Salve pra todos os marombeiros, internautas presentes no show livre agora Nove da matina, dia tá pra começar No acordo muito cedo, sou meio marajá Batata, doce, frango, o quê? Logo de primeira Prepara as varmitas da luta da geladeira Dá um pico de insulina e joga o IP calórico Vamos pro ginásio que hoje eu tô eufórico Lança o pré-treme, quatro, cinco, seis, esculpe, abre o espaço Dá licença, me desculpe Fonde dos pescoçudos, já tão no aquecimento, olha só Hoje eu já perdi meu tempo, já botei na mente Foco de uma puta estileira Perta a lanina, vai dar o efeito da coceira Sobe, sobe mais uma, vamos que não pode parar Paralela, mas volta pra ajudar Se não bateu no peito, pode fazer mais uma Se errou, faz de novo, se doeu, se acostuma Equipe tá formada, só viciador no esporte Suplementação pra animal de grande porte Tu pós-treme, mexe em queira, tá com o alvo Sem pilotada, é o em, mato grudão E outras paradas Duas em duas horas, não deixo pra depois O monstro treina como um, come como dois Na praia a gente brilha, olha a cara das mulher Pode vir, marca, pronto pro que der e vier A perna tá gigante, e o abdômen encaixa Espinhas me condenam, mas a ombreira esculacha É treino e dieta, todo santo dia Herói que é o caralho, viva a nossa academia É o ponte da maromba É o ponte da maromba É o ponte da maromba Ponte da maromba Ponte da maromba É o ponte da maromba Ponte bu, ponte bu, pão Me abanando, tão louco, tão viajando E nem sabe o que tão falando Eu sou Zika do Baguio Zika